A X-Men 97 estreou e deixou um monte de gente confusa com o relacionamento do Magneto com a vampira Eu só tô vendo pessoas falando coisas do tipo Ah, o Magneto não é um velho, a vampira não é um adolescente Eita, o Gambit é um convo, né? WTF, por que o Gambit tá de cropped? Ué, como é que o Magneto consegue tocar a vampira? Espera, deixa o cara gozar Pra todo mundo que tá com essas dúvidas, eu vou tirar elas nesse vídeo agora Vou trazer todo o background dos quadrinhos pra vocês, vamos lá! Inestranx, Peter aqui E assim, tô vendo a galera ficando doida com esse negócio da vampira, ficar com um velhaco igual o Magneto E galera, não tem o que falar, o Magneto é um velhaco, ok? Mas não obsoleto Pô, o cara viveu todos os pesadelos que aconteceram lá na Segunda Guerra O início dos anos 40 foi a juventude do Magneto Não, a minha não Então assim, o Magneto ele seria muito velho pra qualquer pessoa Você também, Peter? Chega, né cara? Chega, né? Eu não preciso de qualquer pessoa, já tem a minha pessoa aqui O que eu acho que tá pegando pra galera agora É que eles têm na mente a visão da vampira do X-Men Evolution Pô, que era um adolescente de colégio Ou a visão dos filmes de live action dos X-Men Que a vampira, tipo, era uma jovenzinha delicada, estudante, que recebia aula do Scott e da Jean Mas galera, a vampira não é nada disso A vampira, ela regula a idade com todo mundo ali Tirando a jubileu, que é a mais nova, lógico, né? Tipo, o resto dos X-Men da década de 90 já estão tudo marmanjo Vampira é adulta, ok? E assim, diferente de todas as outras adaptações dos X-Men X-Men 97 é a única que coloca a faixa de idade certa de cada personagem Eu vou falar pra vocês É só que ela tem adaptado muito certinho, né? Muito fiel ao que é os quadrinhos Eles são bem embasados nos quadrinhos nesse sentido Aliás, em vários sentidos Outra coisa que é bem embasada nos quadrinhos É esse triângulo amoroso entre o Gambit, Magneto e Vampira Porque sim, isso tá nas HQs, ok? Gambit é cono? Acontece nas HQs Mas antes eu vou explicar a relação desses três pra vocês E eu tenho que explicar outra coisa que tá bem embasada Não só nas HQs, como nos anos 90 no geral E que por algum motivo virou uma polêmica sem sentido Sim, eu tô falando do Gambit de cropped Exatamente Aquele negócio Não vou fazer aqui não, tá louco Mas é, pô, estilando Quem lê X-Men sabe que o Gambit sempre teve esse estilão de usar faixa Cropped, brinco grande É o estilo do personagem Quem tá reclamando disso não sabe nada de X-Men, ok? E pior, não sabe nada do mundo real Não viveu os anos 90 Por quê? Porque nos anos 90 tinham poucas coisas mais másculas Do que homem usar shortinho curto e cropped Tô te falando, o cara tinha que ser casca grossa Pra usar shortinho Pô, quem é que viu aqueles filmes lá? O Top Gun, por exemplo Era shortinho e cropped Os caras, pô Pega aí qualquer filme dos anos 90 com mais testosterona que você consegue imaginar Tipo o Rock Balboa, por exemplo Você vai ver lá o Carl Weathers, né? De cropped O rival do Rock, ele tá de cropped Ele é shortinho Em Rock 3 o próprio Stallone tá de cropped E shortinho E foi o auge dele Eu já usei muito cropped e shortinho também Tô falando O que que é isso? Conquistei minha patrocínia Ela olhava e vinha Fazia você ficar louca Era padrão da época Você lembrava, por exemplo O Will Smith no Maluco no Pedaço O Adam Sandler Nos quadrinhos mesmo era comum Ver um Peter Parker Um Tony Stark da vida De cropped e shortinho E ainda fazendo sucesso com a mulherada Tem muito, cara O Tony Stark usou muito cropped e shortinho Tô te falando Vai na minha, magrinho Naquela época era normal Era mágico usar cropped E pra quem ainda não entendeu X-Men 97 se chama X-Men 97 É por justamente se passar em 97 Ele tem toda a razão O desenho se passa nos anos 90, ok? Então assim, eu juro que eu não sei de onde veio esse debate Mas com certeza veio de alguém que não sabe do que tá falando Vocês sabem disso Alguém chegou lá Olha que absurdo O Gambit de cropped X-Men 97 Continuação direta Se passa em que ano? Vamos lá 97, Peter É E se usava o que na época? Cropped, Peter? É Beleza Enfim, sobre a relação da vampira e do magneto Isso é uma coisa que começou numa HQ Em que a vampira tava lá Sem os poderes Então sim, ela finalmente Ia tocar em alguém Ela tava sem poderes E nessa HQ o magneto foi quem salvou ela Então quase que rolou ali no mato mesmo a parada Se o Kazar, né? Que é o Tarzan da Marvel Não tivesse interrompido Teria rolado Tô falando Sim, a Marvel tem um Tarzan Kazar, Tarzan Pulaza louca, né? E aí, a partir daí os fãs começaram a shipar esses dois E por isso, em Era do Apocalipse, né? Que é o universo alternativo Finalmente aconteceu Nesse universo, preste atenção Gambit era apaixonado pela vampira Só que a vampira era apaixonada pelo magneto Então eu ficava naquela situação do Gambit, né? O tempo todo tentando afastar a vampira do magneto Tentando conquistar ela E a solução que o gambit encontra É pedir pro magneto desenrolar a vampira pra ele Já que eles eram mais próximos E aí, porra Será que Será que não rola, por favor? Agora você liberar um pouquinho para mim? Está completamente apaixonado? Só que o magneto faz justamente O contrário do que o gambit pediu Ele levou a vampira pro canto E aí mostrou que ele consegue criar um escudo biomagnético em volta do corpo dele E aí ele consegue impedir que a vampira toque de fato Encoste de fato a pele na pele dele Só que ao mesmo tempo mantém todas as sensações do toque Porque é um escudo biomagnético Olha a sacada É por isso que o magneto consegue tocar na vampira Daí a vampira começa a chorar Porque nessa realidade ela nunca tinha sido capaz de tocar ninguém E os dois ficam naquele Toca-toca, né? Você sabe, né? Toca-toca Enquanto isso o Gambit está lá igual um macaco pendurado na árvore Cheio de raiva vendo aquilo Já sofri também Já fiquei pendurado Não em árvore Fiquei pendurado no telhado do meu vizinho lá Vendo, enfim, né? Mas não podia fazer nada Era muito jovenzinho, né? Mas pensa, porra Tu pede lá pro teu amigo desenrolar a garota pra você Depois ele vem com a desculpa De que só estava fazendo o test drive Não dá, né? Isso não é, amigo Não é essa castragem Nessa HQ, inclusive, o Gambit surta Ele pula da árvore e parte pra cima dos dois Ele estava todo errado E termina ganhando um tapão da vampira bem na cara No final das contas a vampira fica com o magneto nessa realidade Eles têm filho e tudo Saiu um magnetinho Coisa louca, né? Aí que a galera começou a shipar mesmo Shiparam tanto que até a Marvel decidiu fazer esse casal ser oficial No universo meio-meia, né? Que é o universo principal da Marvel Ou seja, a galera, os fãs que queriam muito esses dois juntos Pô, poderiam se tocar, não é verdade? Pô, vai fazer o quê? Como é que você vai disputar com o cara que consegue tocar a mulher Se você não consegue tocar? Na época a vampira tinha um rolo com o Gambit Mas começa a ficar confuso com os sentimentos e tal Começou a criar desculpas Daí o próprio Gambit vira pra ela e fala que Não deve existir dúvidas no amor Não deve existir dúvidas no amor Diz que nunca amou uma mulher do jeito que amou ela E deixou claro pra vampira que ele quer ser a casa dela O porto Porto seguro A última estação de trem Ou seja, ele não queria ser um romance passageiro Ele queria casar com ela A vampira era o felizes para sempre dele Olha que bacana Por fim ele diz pra ela só procurar ele quando ela tiver certeza do que quer E o que você acha que ela faz depois de ouvir uma declaração lindíssima dessa? Exatamente Vai pro quarto do Magneto Ah, Gambit, foi mal, cara Porra, mas tá complicado, né? Aí eles ficam por um tempinho Mas depois a relação deles acaba Hoje em dia aconteceu o que o Gambit disse Ele foi a estação final da vampira Gambit e vampira são casados atualmente Tem revista de casal dos dois e tudo mais Só que um ponto importante pra vocês entenderem sobre a vampira É que os poderes dela não permitem que ela toque em ninguém Você não pode ter afeto, intimidade, beijo Não pode fazer oba-oba, lógico, né? Você não pode nem tocar no cabelo dela Nos quadrinhos ela já teve fases que ela conseguia controlar os poderes Mas depois os escritores surtaram e tiraram isso E com motivo Isso aí mata todo o dilema, todo o drama do personagem Para pra pensar Tira aquela coisa de a gente ficar preocupado por ela De a gente sentir por ela Porque eu acho que o drama dela em ser mutante É justamente não poder tocar em ninguém É um poder absurdo Mas ao mesmo tempo muito cruel Então o que costuma rolar é que o Gambit consegue usar a energia cinética roxa dele Para tocar na vampira Coisa louca, né? Pô, energia cinética roxa? Complicado, hein? E o Gambit de X-Men 97 ainda não descobriu esse truque Então a própria vampira não consegue ver muito futuro com ele Vai fazer o quê? Como que eu vou ficar contigo, cara? Você arruma alguma coisa aí, né? Para me tocar Como que você fica com alguém sem poder tocar na pessoa? É complicado Já com o Magneto ela consegue, né? Ele cria essa malha fina biomagnética E vira a única pessoa que a vampira consegue tocar Única É um drama um pouco mais profundo do que as pessoas pensam Gera um triângulo amoroso, né? O Gambit fica bravo Então vamos ver nos próximos episódios como é que o desenho vai abordar essa treta aí Mas me diz você, já teve um triângulo amoroso? Não, não quero saber isso não Você quer ver o Gambit ficando bravo? Você acha que eles vão ser fiéis aos quadrinhos? A vampira vai casar com o Gambit no final? Coloca nos comentários o que você acha O que você gostaria que acontecesse Já estou olhando E se você tivesse uma namorada com uma vampira? Como que você faria para tocar nela? Dá uma dica também aqui Vamos ver se você consegue ser criativo Toca aqui agora e se inscreve no canal Presta atenção, olho no olho Se você não se inscreve, a máquina para Para As ruelas começam a enferrujar Complicado pra caramba Mas você tem que estar aqui com o sininho Não vou parar nunca, galera Obrigado de coração Até a próxima Fui